Mônica, hein? O misterioso Astolfo! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Oi! Quem é você? O meu nome é Astolfo. Acabo de mudar pra cá. Puxa, você é um bocado grandinho. Que nada, os outros é que são pequenos. Sou a Mônica. Que tal comemorarmos a nossa amizade com o sorvetão? Gostei da ideia. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Depois. Ei, Mônica! Que olhar de peixe morto é esse? Ai, acabo de conhecer um cara legal. Simpático, inteligente. E ele é bonitão? Hum? O que foi, Mônica? Não sei. O Astolfo é tão altão, a cabeça dele ficou o tempo todo pra cima do requadro. Lá está ele! Tive uma ideia. É só convidar o Astolfo pra sentar e aí vão saber como ele é. Oi! Vamos continuar o nosso papo? Trouxe até uma cadeira pra você sentar. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica. Mas prefiro papear e andar. Não deu certo. Magali, o que está fazendo? Tentando saber como ele é. Ops! Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai. Que tombão! Deve ter tropeçado numa pedra. Não adiantou. Continuamos sem saber como ele é. Pode ser bonitão, como o Francisco Quioco, ou o Bonnie Ramos, ou o Tacizo. Ou o Feio, Horroroso, Narigudo. Não posso ficar nesta dúvida. Vou descobrir como ele é. Pra que essa escada? Quero conversar olhando pra você. Astolfo! Com licença. A minha mãe está me chamando. Que pena. Mais uns degrauzinhos e eu ia ver o Astolfo. Péssimas notícias. Não vamos mais ficar aqui. Vamos nos mudar pra outro lugar. Quer dizer que você não vai mais aparecer na minha historinha? Provavelmente não. Ei, amigão. Posso pedir uma coisa? Um beijo de despedida? Claro, Mônica. Tchau. E então, Mônica? Como o Astolfo é? Sei lá. Quando ele me beijou no rosto, fechei os olhos. Tietiem! O as do skate. Nossa, Tieti. Que skate bacana. Obrigado, Cascão. É meu. Me ensina a andar com ele? Não dá. Não dá por quê? Porque eu não sei andar com ele. E pra que você tem um skate, se não sabe andar nele? Ora, não é preciso saber. Veja só. Olá, gatinha. Esse skate é seu? É. Eu sou campeão de skate do bairro. Jura? Que emocionante. Por que a gente não vai tomar um sorvete? Daí eu lhe conto como consigo fazer um salto mortal no skate. Tá. Que malandro. Que malandro. Que malandro. Depois... Viu? É pra isso que serve um skate. Posso tentar também? Ora, como vai conseguir? É preciso ter estilo. Preste atenção. Oh, que skate lindo. Uau, que fera. Aprendi. Aprendi. Então vai fundo. Titi, que skate é esse aí? É... É a minha, minha namorada. Ora, é do Cascão. Eu não sabia que o Cascão andava de skate. Pois você não sabia que sou campeão de skate? É? Eram mais de 20 concorrentes. Eles vinham com seus skates importados. Com um monte de acessórios e... Bom, se quiser tomar um sorvete comigo, eu lhe conto o resto. Tá legal. Ei, isso não vale. Cascão, espere. Fim. E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto